Fala pessoal, é com muito prazer que eu recebo hoje aqui no canal ele, que vocês tanto pediram, que vocês tanto adoram o campeão brasileiro de xadrez, grande mestre Luiz Paulo Supi Tudo bom, Supi? Como que tá aí? Você mora onde mesmo? E aí, Rafael? Primeiro, obrigado pelo convite fiquei bem feliz quando você me convidou para fazer essa entrevista aqui e eu sou de Catanduva, interior de São Paulo não sei se você já veio para cá alguma vez talvez para Rio Preto, que é pertinho daqui Rio Preto várias vezes, muitos torneios, jogos abertos, regionais mas Catanduva não me lembro realmente É porque é uma cidade bem pequenininha, mas Rio Preto o pessoal costuma conhecer um pouco mais que é uma cidade bem maior e que já tiveram alguns eventos ali É quente que nem Rio Preto aí ou não? É muito quente, é uma coisa absurda, é muito absurdo Beleza, aí o Supi conseguiu um resultado aí espetacular no campeonato brasileiro, né Supi? Imagino que você esteja bem feliz aí no torneio que foi disputado mas que você sempre teve ali no comando muita gente já considerava você o favorito, né? Bom, acho que a maioria achava que o título iria ficar entre você ou o Fier ou o Crico esses eram os principais favoritos mas acho que a maioria apostava mesmo as fichas em você Fala aí para a gente o que você achou do torneio, do seu jogo, como que foi lá? É, eu fiquei bem feliz ali nos primeiros dias mas você sabe que felicidade de jogador de xadrez dura bem pouco, né? Eu fiquei feliz nos primeiros dois dias depois já veio aquele cansaço absurdo do torneio e aí, enfim, depois a vida começa a seguir normalmente mas eu realmente fiquei bem contente ali no primeiro momento com o título e o que eu achei das minhas partidas, você diz eu achei que, assim, na maior parte do tempo eu consegui, de uma certa forma, colocar em prática uma parte do trabalho que eu fiz ali na pandemia, né? Principalmente na fase das aberturas que é um negócio que estava me incomodando muito dois, três anos atrás eu sentia que eu estava muito mal preparado então, esse período da pandemia eu foquei bastante em tentar corrigir isso de alguma forma não que esteja perfeito ainda tem muitas falhas nesse sentido mas, de uma certa forma, eu vi isso refletindo ali no torneio eu tive poucos problemas na fase da abertura, de um modo geral e eu fiquei particularmente feliz com isso claro que foi legal ganhar o torneio e tudo mas, assim, você vê o negócio acontecendo ali no torneio que você trabalhou para que acontecesse é muito legal, né? com certeza, esse trabalho de abertura, na verdade, é sem fim, né? nunca tem o jeito de você ficar, assim, 100% feliz, né? mas você diz, você mudou o seu repertório acrescentou variantes novas, seria isso, né? é, exato eu deixei de jogar algumas coisas que eu fazia por exemplo, a pausa que é uma defesa que eu que, assim, eu nunca gostei de jogar muito mas eu jogava mesmo assim porque, sei lá uma certa preguiça ali de mudar a Índia do Rei também entra um pouco nisso eu consegui, enfim, pelo menos começar a alternar nem não ficar jogando Índia do Rei sempre e, enfim, esse tipo de mudança eu estava muito na expectativa, né? para ver como que as coisas aconteceriam na prática ali do torneio e, de um modo geral, eu senti que que tudo foi correndo bem, sabe? é, você a minha impressão a minha impressão das suas partidas você ficou bem em todas aqui que eu acompanhei, né? não chegou a ter problemas a única que eu achei que estava um pouco preocupante para você, na verdade foi contra o Darcy, pode ser? exato eu achava que você estava com problemas em um momento se ele tentasse te apertar um pouco ali mas logo você se soltou e a partida você acabou empatando que eu achei que foi um bom resultado pela posição que estava, né? não sei e a partida ali com o Darcy assim, ele jogou de maneira não muito ambiciosa a fase da abertura mas é aquele tipo de posição que, assim se você faz uns dois ou três lances explicentes de repente começa a ficar desconfortável, né? e eu justamente fiz dois lances explicentes ali e aí a minha posição de uma posição que não era para ter nenhum problema de repente eu estava realmente inferior e eu passei a partida inteira ali tentando evitar de deixar a situação piorar, né? então essa foi a partida realmente mais complicada mas mesmo nessa os problemas que eu tive ali não foram muito por conta da abertura foi mais por por eu ter feito alguns lances preguiçosos ali depois Oi, Supi muita gente até me perguntou ah, Rafael por que você não jogou o torneio e não sei o que eu já estou como vocês sabem, né? eu já jogo poucos torneios já não estou mais com essa energia aliás, já quero parabenizar você que será o novo se é que já não é eu acho mas eu acho que agora em dezembro eu acho que eu vou sair da lista inclusive você vai se tornar o número um do Brasil e em breve vai passar o hate também que você passar de 2.600 com certeza é uma questão de tempo mas uma das coisas que eu não realmente que eu falei ah, não torneio não estou na pegada para esse torneio é a questão das duas rodadas por dia, né? e o que você sentiu disso? atrapalhou muito mesmo? você se sentiu cansado? não, então assim, com certeza é muito cansativo, né? eu acho que eu só não estranho muito porque os abertos do Brasil geralmente são duas rodadas por dia, né? então meio que eu me acostumei com esse negócio mas é sempre muito cansativo assim, eu venho cansado toda a minha vida desse negócio é, mas a pressão é bem diferente também, né? o contrato brasileiro você não pode meio deslize ali e os abertos normalmente são fim de semana e aqui foi uma sequência esmagadora ali de partidas, né? não, com certeza não é o ideal eu até ia perguntar para você por exemplo muito se especulou o torneio foi decidido no final você ganhou estava até uma disputa boa ali não se sabia muito bem eu acho quem iria ganhar mas você ganhou nos critérios e muita gente perguntou ah, mas por exemplo o critério ideal seria, sei lá jogar umas partidas rápidas e tudo mas só que depois de jogar um torneio com duas rodadas todo o torneio é muito difícil não sei o que você acha aí também sobre isso não, não com certeza é muito cansativo mas eu até queria te perguntar você acha que essa questão dos critérios porque eu fiquei pensando depois a respeito da coisa de você ter que jogar ali um desempate eu não tenho certeza que jogar um desempate também seria uma solução 100% ideal porque por exemplo às vezes pode acabar acontecendo de dois jogadores terminarem com a mesma pontuação só que os dois tiveram diferentes níveis de dificuldade ali no torneio às vezes tem um que veio de baixo ganhando algumas partidas não que tenha acontecido isso nesse caso específico que o Fier sempre estava jogando ali em cima também mas digo assim pode acabar acontecendo de um dos dois jogadores fazer um torneio muito mais difícil do que o outro é um ponto extremamente relevante que você coloca inclusive é um problema do torneio ter sido no formato suíço se você tivesse sido um torneio shooting aí realmente essa problemática estaria fora de questão e se poderia discutir mas realmente o que você fala tem muito sentido alguém pode ter feito um torneio como aconteceu jogadores que chegaram próximos ali e que não jogaram entre os primeiros mas e realmente pode ter e aí o cidadão está até mais descansado pelo nível dos adversários e joga melhor no blitz realmente é algo a se considerar por esse formato de qualquer maneira eu acho que para esse torneio não dava sendo shuri ou não é porque era muito puxado não ia ter como o critério ideal mesmo para mim era fazer um match depois entendeu botava você você o o fia e foi o darcio o terceiro o darcio exato botava para jogar um triangular ali entendeu com uma bolsa boa alguém pagava uma bela bolsa para você jogar e sabe que uma vez isso aconteceu teve um campeonato brasileiro em 96 que a gente jogou ficou eu o giovane e o darci empatados em primeiro mas foi um shooting a gente fez 8 em 11 depois a gente jogou um desempate um triangular e como é que foi? eram outros tempos eu ganhei senão eu não estava contando esse torneio já teria esquecido esse torneio o Supi deixa eu perguntar para você algumas coisas também que o pessoal te segue muito você é um fenômeno ali especialmente no chess.com jogando online você bate às vezes já bateu no Nakamura no próprio Nepo tem um rating absurdo ali e eu sempre via você jogando blitz online acho que a gente já jogou até quando você era bem mais novo às vezes eu entrava lá nos sites e eu acho que eu já joguei com você nessa época você devia ter sei lá uns 13 14 anos já jogava muito bem e o que você acha o blitz te ajudou na tua formação como enxadrista você acha que ainda é importante você está dando uma maneirada agora como que é é engraçado porque assim eu nunca considerei jogar blitz uma coisa importante por exemplo nunca fez parte de alguma sei lá da minha rotina de treino tem quando alguém me pergunta quando alguém sempre me perguntou quanto tempo de xadrez que eu estudo por dia eu nunca contei essas partidas de blitz que eu fico jogando e tal então eu sempre achei uma coisa de pouca importância mas ao mesmo tempo eu joguei muito blitz ao longo da minha vida então certamente me ajudou em alguma coisa mas eu não sei especificar exatamente em que é muito difícil de definir então foi isso eu sempre joguei bastante blitz sempre gostei bastante de jogar mas nunca fez parte de alguma coisa bem pensada de treinamento sempre foi mais por gostar mesmo e de alguma forma acabou ajudando mas eu nunca soube exatamente de que maneira mas sabe que vários jogadores da história você sabe bem que eu sei que você adora os clássicos inclusive me falaram que um dos seus jogadores prediletos é o Stein que eu fiquei bem feliz sabendo disso entendeu eu gosto muito dele também mas vários da história incluindo o próprio Stein o Bob Fischer tal o próprio Kasparov Karpov agora se a gente for olhar na nova geração Nakamura Firuza Kalsen todos eles Nepomniate todos eles adoram jogar blitz então eu acho que alguma coisa ajuda também como você falou ganha experiência ganha confiança talvez é não com certeza mas eu acho que talvez se você perguntar para a maioria dos jogadores pouca gente sabe explicar o que está acontecendo ali de tão positivo eu acho que é mais por gostar mesmo você em primeiro lugar está curtindo o que você está fazendo e aí de alguma forma aquilo está te ajudando mas eu não sei se é uma coisa tão bem pensada igual você está trabalhando ali para corrigir certos defeitos do seu jogo eu acho que jogar blitz é um negócio um pouco mais abstrato mas você continua jogando com um ritmo menor ou você continua na mesma pegada então assim eu continuo jogando mas eu diminui um pouco para ser sincero até por isso porque eu não vejo concretamente muitas vezes o que aquilo está me trazendo mas eu ainda continuo jogando porque eu gosto bastante mas com certeza diminuiu do que já foi em algum momento você acha assim muito se discute até falando em blitz e tem gente que agora que o xadrez está explodindo no mundo todo é uma popularidade absurda e o pessoal fica xadrez para se popularizar tem que diminuir o ritmo de jogo xadrez isso xadrez na internet tem que ser 30 minutos eu por exemplo por exemplo quando tem torneio de blitz desses do Carl que ele joga com os amigos dele eu não consigo nem acompanhar é partida demais eu não consigo ver os de 15 minutos eu até consigo mas eu sou da velha geração o pessoal brinca que eu estou velho que eu sou chato não sei o que eu gosto dos torneios de ritmo clássico que eu vou vendo durante o dia todo qual que é o ritmo de jogo que você prefere para acompanhar e para jogar também o único ritmo que eu acompanho as partidas é o ritmo clássico mesmo eu não consigo acompanhar aqueles torneios do Carl tem de jeito nenhum é uma coisa insuportável para mim que interessante estamos próximos no espírito eu não consigo ver o torneio de 5 minutos eu não consigo às vezes tem 10 partidos você não consegue escolher qual partida você vai ver sim mesmo esses torneios de rápida mesmo de 15 ali com 10 eu acho muito difícil de acompanhar o primeiro dia às vezes eu consigo mas aí no segundo eu fico porque eu gosto de tentar entender o porquê que os jogadores estão tomando as decisões de acertar os lances e tal e nesse controle de tempo muitas vezes não tem motivo nenhum para o cara estar fazendo o que ele está fazendo então fica até difícil de você treinar ali com as partidas então realmente eu também não curto bem como eu me sinto também e outra às vezes quando é no ritmo clássico tem aquela posição como você falou a gente vai ver o que ele está pensando que lance eu jogaria aí está ali aí demora uns 10 15 minutos aí você fala eu jogaria esse aí vou ver uma outra partida e depois me lembrei daquela outra vamos ver o que ele jogou aí você acompanha isso é realmente muito legal concordo com você isso aí e Supi a gente está gravando isso numa nossa conversa numa terça-feira e sexta-feira como você sabe eu vi que você está inclusive na lista ali de quem vai comentar o match alguns dias bem legal vai começar então Carlsen contra Nepo o que você acha que vai dar vou te devolver a pergunta que me fazem 100 vezes por dia que já me irrita entendeu vou passar essa irritação para você quem que vai ganhar esse match qual a porcentagem que você colocaria cara esses torneios de esses match torneio de candidatos e tudo mais é sempre um caos assim né você pensa que que um dos jogadores vai ganhar de maneira clara mas na prática é sempre uma coisa extremamente tensa e confusa e eu acho que vai ser muito parecido esse match vai ser bem difícil eu acho mas eu continuo acreditando que o que o Carlsen no fim das contas vai dar algum jeito ali de de escapar dessa mais uma vez mas não vai ser fácil né na sua opinião não nunca nunca é inclusive nunca foi só o primeiro match com o do Carlsen com o Anand foi muito tranquilo para ele né tem razão já o segundo não foi tão tranquilo mas uma hora e aí depois o caos contra o Cariaquinha e o Caruana eu vou te ser bem sincero até me surpreende porque que estão achando que ele vai ganhar muita gente a maioria aposta que ele vai ganhar fácil esse match aí o que me muita surpresa eu acho que um pouco por essa assim quando tem eu percebo que tem um pessoal que acha que quando um jogador é um pouco melhor do que o outro ele vai acabar ganhando quase sempre e tal né mas na verdade é muito mais confuso e eu lembro até que a gente está falando do match Carlsen-Caraquim e Carlsen-Caruana mas mesmo quando o Carlsen se classificou no torneio de candidatos já foi um caos absurdo né é verdade foi aquela coisa da última rodada que quase que ele não classifica então é sempre muito difícil esse tipo de evento então assim eu acho que ele vai ganhar mas que vai ser super confuso é eu acho que é uma bela previsão eu estou colocando o pessoal que pergunta para mim eu coloco 60-40 para mim para o Carlsen seria mas nas apostas está mais para 70-30 ou até mais do que isso ali se você for ver na bolsa de apostas 70-30 é o Krico eu acho que é tipo 80-20 já assim para o Krico acabou já entendeu eu falo para ele cuidado da zebra isso aí é não sei não é também não acho não que vai ser fácil mas vamos aguardar e complementando nós vimos aí esses dias a ascensão do Firuza né um jogador extraordinário sim você que joga no Blitz mais alto nível ali com o pessoal da pesada você já jogou algumas partidas com o Firuza que ele também adora jogar Blitz ou não não eu cheguei a jogar eu cheguei a jogar alguns matches com ele esse ano se eu não me engano ali de Blitz e não estava terminando de todo mal para mim ele estava fazendo mais pontos mas coisas assim tipo sei lá 5x4 5x8 e ele é muito simpático eu lembro que as vezes que a gente jogou ele estava fazendo live e ele elogia e ele nunca se impõe ali como jogador eu sou muito fã dele em primeiro lugar porque eu acho ele muito talentoso muito brilhante sempre achei já tem uns 2, 3 anos que também não é muito difícil achar essas coisas dele mas ele também é muito gente boa eu percebo que ele é uma pessoa muito simples ali nas entrevistas e no jeito que ele se comporta tem alguns episódios picados ali dele tiltando mas é normal quem não tilta é entendeu já falando em simpatia e tilt Supi conta pra gente qual que é a sua treta com o Nepomniate afinal sabe que eu acho que o Brasil em massa tá com uma torcida contra o Nepomniate de uns tempos pra cá eu dei percebendo isso explica pra gente o que aconteceu aí direito então com o Nepomniate eu lembro que a gente jogou um match se eu não me engano foi no fim do ano passado ou no meio ali do ano passado foi um match que ele ganhou se eu não me engano de 5x3 ou alguma coisa assim mas assim as 3 partidas que eu ganhei eu lembro que foram boas talvez por isso que ele acabou ficando um pouco um pouco nervoso e aí no fim do match ele realmente ele não chega a falar de maneira clara mas ele insinua assim que o meu jogo era muito inconsistente sabe que algumas partidas eram muito boas outras eram muito ruins assim tentando me digamos que insinuar ali que tava acontecendo alguma coisa errada né e aí e ele mandou isso no chat público mesmo e tinha muita gente do Brasil acompanhando né e eu respondi ficou um clima muito estranho e aí eu lembro que no dia seguinte inclusive ele veio me desafiar pra jogar de novo e eu recusei né porque o cara tinha me xingado gratuitamente ali no dia passado mas aí ele falou falou não desculpa eu tava nervoso tinha perdido umas partidas desnecessárias e tava jogando sem parar mas desculpa ali por ter te xingado e tal e aí eu printei essa nossa conversa e mandei pro pessoal né porque já tava muita gente falando disso né ah legal pelo menos mas pediu desculpa só depois que você recusou jogar com ele também né exato senão a gente ia ter jogado normalmente não ia ter acontecido nada é até estranha a própria insinuação que ele faz porque se foi insinuação que você tava usando qualquer tipo de assistência uma coisa que você não teria era inconsistência no seu jogo né o seu jogo teria sido meio inconsistente não teria perdido partida pra ele não sei até realmente difícil de entender mas é bom ele tiltou uma vez com o Fio também tem um vídeo que rola que ele joga as peças e tudo é eu só acho assim é realmente ele poderia pelo menos ter pedido desculpas logo mas ele é explosivo né ele guarda almoço pra janta como dizem né ele é assim então bom quem sabe se ele tiltar e esse pode ser um problema dele no match inclusive né porque se ele tiltar ele vai ser castigado sem dó nem piedade né porque o Carlsen não tilta né ele tem essa vantagem né é impressionante é é verdade inclusive até muito se especula o que aconteceria se ele perdesse uma partida a partir do momento que ele perdeu uma partida nesse match né como é que ele vai como é que ele vai reagir e tal mas mas eu não sei ele parece que tá se preparando muito firme né pro torneio não sei se a preparação dele não tá passando por essa por esse estágio também né de tentar sei lá se estabilizar alimentarmente e tudo mais eu vi que ele tinha perdido peso né perdeu 10 quilos se eu não me engano perdeu 10 quilos eu olha esses russos levam muito a sério né não é só a gente que vê que ele tilta quando então deve a primeira coisa ao treinador dele o pessoal dele falou é o seguinte você vai jogar com o Carlsen o Carlsen não tilta se você perder uma partida no começo ele vai vir pra te aniquilar né então você não pode entrar em tilt aí o cara ele vai falar eu não sei como eu faço pra não entrar em tilt aí eles vão dizer pra ele a gente vai te preparar você não vai ele deve estar tendo um tratamento treinamento psicológico alguma coisa porque senão é o fim pra ele ele perde uma partida acabou né é é eu eu acho muito difícil que ele não tenha feito nada assim a respeito desse desse problema dele nesses últimos meses né vamos ver vamos ver como é que ele vai lidar isso que eu falo ele tá me lembrando um pouco a preparação do Kramnik quando ele jogou com o Kasparov também um match que ninguém esperava o Kramnik também apareceu mais magro parou de fumar tava lá super em forma e jogou o match da vida dele aliás nunca mais jogou naquele nível exato desencanou ele falou fiz todo o esforço da minha vida agora né vou voltar os vícios aqui né então vamos ver se a história se repete aí com o Nepo sim e o Sup antes de fazer as perguntas finais aqui então você agora ganhou o brasileiro você vai se tornar o número um do Brasil você tá classificado pra jogar a Olimpíada tá e quais são então as suas metas você ainda é muito novo né o que que você pretende aí é por exemplo chegar em 2700 passar da meta de 2700 é algo que você claro que você precisa passar de 2600 primeiro acho que essa é uma questão de tempo mas por exemplo passar de 2700 chegar entre os 50 do mundo 40 do mundo rápido é coisa que passa na sua mente assim pra ser sincero não eu sempre tive eu sempre tive umas metas assim bem por exemplo eu lembro quando eu tinha teve um momento que eu tinha 2297 de hate e o meu grande objetivo era chegar a 2300 assim eu não sabia e eu não sabia se ia acontecer como pegar esses três pontinhos exato não eu não sabia se ia acontecer um dia porque eu ficava falando cara eu posso perder a primeira rodada né e aí eu já vou perder hate e aí ficava fazendo conta e tal então sempre foi assim né então eu tô tentando chegar a 2600 agora e eu tenho muita dificuldade em ficar projetando coisas muito mirabolantes e tal o objetivo é realmente chegar a 2600 e ver o que acontece depois certo mas e pra olimpíada aí no ano que vem vai ser a sua segunda olimpíada né mas você vai jogar ali muito provavelmente no bom você vai estar ali na briga de eu acho que o jogador que é mais ativo que é o FIA vai tentar alguma coisa mas muito provavelmente você vai ser o número um vai jogar com todo o pessoal da pesada ali né vai ser um torneio que certamente você vai se preparar muito tem alguma ambição ali acertar um jogador de 2700 2750 o que que você tá esperando aí da olimpíada mas você sabe que eu ainda acho que a gente devia dar algum jeito de te levar pra ser sincero porque você é um ótimo tabuleiro um né eu lembro que assim você é muito consistente ali no primeiro tabuleiro eu agradeço mas pode me levar também como treinador se for o caso eu ajudo vocês ali na preparação mas é pra essa próxima não vai dar né já tô oficialmente excluído dos critérios ali de convocação né que aliás eu achei meio duvidosos assim só muito estranho né assim eu acho que obviamente a vaga pro campeão brasileiro não tem nem o que se discutir né até duas vagas e tudo a única coisa é que o critério do jeito que foi se não jogou esse brasileiro você já tava meio que fora assim ou se não jogou esse ou outro brasileiro é um critério um pouco complicado mas a equipe vai tá muito forte eu acho viu a nossa equipe vocês são jovens especialmente você é o mais jovem né mas o os outros jogadores classificados com exceção do Darcy que já é mais veterano mas tem um xadrez muito consistente também como nós vimos ali enfim vai ser vocês vão jogar você vai pegar um pessoal da pesada ali com certeza é não eu tô realmente bastante entusiasmado com esse torneio mas é sempre muito difícil saber o que é que vai acontecer lá essas coisas vão se sair bem ou não mas enfim eu tô na expectativa realmente ali pra ver como é que acontece os confrontos com jogadores mais fortes que é uma experiência que eu não tenho realmente muito principalmente no xadrez no xadrez clássico presencial e quando você se prepara por exemplo pra olimpíada assim você vai jogar um torneio forte como olimpíada a sua rotina de treinamento você estuda mais ou menos quanto tempo assim por dia antes de uma competição como essa eu nunca parei pra perceber assim quanto tempo eu tava passando essa é a resposta de quem estuda o dia inteiro já vou avisando aqui pro pessoal é a típica resposta de quem respira xadrez então nem sabe mais entendeu tá o tempo todo fazendo isso é ou não é pode confessar pra gente aqui o pior que é o pior que é verdade assim todo dia assim quando eu não tô fazendo alguma coisa aqui dos cursos tal de live eu tô sempre estudando xadrez então não tem muito um momento que eu não tô fazendo isso mesmo em momentos que eu deveria tá parando não tem muito como assim sei lá se eu tô viajando alguma coisa assim eu não consigo também então realmente não sei quanto tempo eu passo fazendo isso e aí fica até difícil de mudar alguma coisa perto dos torneios também eu só continuo fazendo o mesmo talvez eu comece a fazer coisas um pouco mais específicas de rever algumas coisas que eu acho que vai acontecer no torneio mas assim de um modo geral a rotina não muda muito perto dos torneios é muito semelhante bom então vamos para a minha próxima pergunta que é além de treinar e jogar xadrez o que você gosta de fazer? bate uma bolinha de vez em quando um videogame sei lá o que você faz aí? pois é jogar bola essas coisas assim que envolvem atividade física não é não tem sido meu forte já foi em algum momento eu já gostei de jogar bola eu já fiz luta judô karatê essas coisas eu já fiz também mas tudo foi caminhando para uma coisa um pouco sedentária ali mas pelo menos hoje em dia eu tenho conseguido manter caminhada essas coisas mas eu não gosto também eu só vou porque realmente precisa agora fora isso eu gosto de de um modo geral de história de filosofia de ler coisas sobre isso de assistir entrevistas sobre esses assuntos específicos de música também mas enfim nada que chegue perto do xadrez de um modo geral ah legal mas ó segue o exemplo do Nepo aí entrar em forma até o Nepo que parece que não era tão chegado assim sim deu uma mas tá tudo bem teve o campeonato match de campeonato mundial para motivar ele mas de qualquer maneira é algo importante mas está dando certo do jeito que está também então não precisa se preocupar demais e agora para encerrar vou te colocar aqui na parede tá faz a lista aí dos seus cinco melhores enxadristas da história vamos botar fazer um ranking aí quem que você coloca é uma lista clássica assim né não uma lista underground ali com com jogadores que certamente não são os melhores mas que eu gosto ah seus favoritos não pode ser você pode citar fazer uma menção honrosa mas vamos primeiro para uma clássica e depois você faz uma menção honrosa aí tá deixa eu vamos ver eu acho que é muito difícil de mudar a coisa ali do Kasparov, Fischer e Kalsen de um modo geral e aí depois disso começa a complicar um pouco mais né deixa eu deixa eu pensar caramba que coisa difícil isso é não é fácil não quero te né influenciar depois eu posso até te fazer uma pergunta aqui mas ah tá é eu acho que depois disso tá eu vou colocar o Karpov ali em quarto mas eu não queria colocar o Karpov mas eu vou colocar o Karpov e depois o Alekini provavelmente eu gosto muito do Alekini é Alekini tá você não tá sozinho aí o próprio Neyap disse que o Alekini é um dos jogadores favoritos e o Kasparov estudou todas as partidas do Alekini né ele praticamente aperfeiçoou o jogo dele e ele era realmente muito forte ali na primeira metade ali da década de 30 ele ganhou todos os torneios pelo menos até pelo menos até 33 34 ele ganhou todos os torneios que ele participou então acho que tá justo ganhou do Capablanca né que naquele momento parecia uma coisa mais impossível do que é ganhar do Kalsen hoje então acho que talvez seria esse top 5 mas eu coloquei o Karpov eu não sei se eu queria ter colocado o Karpov eu vou trocar o Karpov com o Capablanca na verdade é eu vou deixar esse sim Gemilos vai ficar bravo com você hein Gemilos faz a lista dele assim é Kasparov e Karpov já normalmente ele bota em segundo e depois ele vê o resto tem sua lógica também isso é óbvio que é eu por exemplo acho que nas listas de 10 jogadores pelo menos o pessoal se esquece muito do Lásker e que eu acho que o Lásker poderia pleitear um lugar assim até na frente de Capablanca e Alecchini porque ele jogou muito e até tem uma informação que depois me passaram a primeira vez que o Lásker ficou atrás do Capablanca num torneio foi tipo em 1935 alguma coisa assim né foi a primeira vez que eles jogaram um torneio que ele ficou atrás do Capablanca e por que você acha que isso acontece porque realmente eu percebo assim o Lásker e o Alecchini e o Capablanca eles estão no mesmo nível ali de relevância histórica se é que o Lásker não está na frente talvez até ele está na frente mas de alguma forma ele é menos popular assim todos os os círculos ali de jogadores por que você acha que isso acontece é verdade eu acho que tem a mística o Capablanca tem a mística do prodígio e do super talento que entre aspas não estudava pelo menos é o que você imagina assim muita gente acha o Alecchini pelas partidas espetaculares que ele teve realmente ele tinha muito e o Lásker era um cara mais mas o Lásker era lutador ele sempre ganhava as partidas decisivas um cara brilhante também apenas uma polêmica em termos de resultado realmente ele não ficou atrás de absolutamente ninguém exatamente ele era muito esperto também ele evitou uns matches o máximo que ele podia o próprio Rubinstein Tarras mas ele era o cara acima da média com certeza tanto que ficou 27 anos acho que essa daí ninguém vai quebrar o pessoal gosta do Carlsen mas acho que 27 anos não vai rolar outros tempos também com certeza nesses 27 anos ele deve ter jogado menos partidas do que o Carlsen joga em 2 ou 3 anos exatamente mas você falou então a lista dos underground fala aí com certeza o Stein não sei se nem underground mas o pessoal não conhece tanto não o Stein realmente é um jogador que eu sou eu acho que é o único jogador que eu sempre gostei assim e eu continuo gostando até hoje sempre antes de algum torneio eu analiso algumas partidas ali dele eu tenho um vício ali com ele que é uma coisa muito estranha e em alguns momentos eu entro numa pira ali de que eu quero ver todas as partidas que ele jogou na vida mas nunca dá porque direto direto você acaba descobrindo alguns torneios ali enfim agora esse com certeza é o primeiro da lista o Cortinoi vem em segundo porque o Cortinoi eu aprendi muito com os livros de partidas comentadas dele assim eu ainda acho que ele é o melhor autor de partidas comentadas são aqueles dois um que tem o volume de brancas e um de pretas tem o volume de brancas e de pretas esses eu tenho vai ser muito bom realmente esse livro ele é muito sincero nas análises dele e eu aprendi muito realmente com aqueles livros e ele tem um livro autobiográfico também mas aí tem menos enfim não tem muitas partidas comentadas ali mas é um livro muito legal você já leu a autobiografia dele do Cortinoi? já se é o mesmo que eu estou pensando eu comprei na Argentina e que ele é que ele passa ele fica metendo pau em todo mundo ele mete pau em todo mundo e ele conta algumas coisas muito surpreendentes ali pessoais dele né de até de traição que ele traiu a mulher sei lá umas coisas assim não sei se é esse que eu li mas é os livros eu nunca vi um livro tão honesto assim de alguém falando tão abertamente não entre os jogadores de xadrez nunca tinha visto entre os jogadores de xadrez um livro tão sincero quanto esse e ele realmente xinga quase todo mundo mas o Sten curiosamente ele não xinga o Sten ele parece realmente que tinha uma simpatia muito grande ali por ele e achava ele um gênio também jogador muito respeitado sabe que o Stein vou contar uma história talvez você saiba o Tal e o Stein eles gostavam de se encontrar de vez em quando lá no clube em Moscou pra jogar blitz né e aí diz que quando eles chegavam lá o público ficava chegaram os deuses aqui né aí eles iam pra uma sala reservada do clube especial pra né esses eventos assim que eles iam passar a tarde toda jogando e aí eles iam deixando só os convidados mais ilustres entrar e ficar acompanhando ali uma tarde de blitz com o Tal já pensou acompanhar isso meu Deus é tem alguma partida do Stein aí só pra encerrar então essa é a primeira parte é só a partida predileta dele vai sabe tem uma muito boa que ele ganha do Mequinho né você com certeza conhece é um clássico dele aí deixa eu pensar alguma partida específica é que assim eu gosto bastante de uma de uma partida que ele ganha do Smyslov uma inglesa tem no livro do Divorets que é essa é muito boa eu gosto bastante dessa partida mas tem uma outra que sempre me chamou atenção eu só não vou lembrar quem é o adversário dele mas me chamou atenção porque ele deu conta de rocar grande numa sêmiche de Índia do Rei de Pretas você imagina isso acontecendo de algum jeito caramba é quase impossível difícil de imaginar se eu amou pela Índia do Rei tem um quesinho de Stein aí então também né com certeza da influência dele essa eu não conheço acho que eu vou pesquisar essa daí então essa partida é impressionante pois é ótimo vou até botar aqui na partida do dia e tem uma que eu gosto muito dele que é que ele faz uma demolição completa contra o Petrocian uma francesa ali ele destrói o Petrocian completamente essa eu gosto muito também é um tremendo jogador você realmente tem bom gosto bom Supi vamos escolher aqui então a partida para a gente mostrar eu sugiro essa aqui sua contra o Iago eu fiz uma análise aqui você está vendo meu tabuleiro aí? estou ótimo e deixa eu botar aqui porque eu fiz uma eu fiz a entrevista com a Júlia viu Supi e aí eu fui mostrar uma partida com ela e aí eu mostrei duas partidas na verdade só que eu me esqueci de trocar aqui no OBS para mostrar a segunda e aí o pessoal teve que ficar tentando analisar as cegas e imaginar dessa vez eu consegui aqui tá certo? então vou botar o nosso ponto de vista aqui de pretas você acha que essa foi a sua melhor partida do brasileiro também ou teve qual que você provavelmente não provavelmente até pelo pela importância né? até pela importância o meu adversário aqui também é um grande mestre isso tudo acaba somando certo então olha jogaram aqui essa variante do bispo B5 cheque muito em moda vamos aqui para os momentos qualquer momento importante que você achar que precisa falar alguma coisa pode falar aí tá? eu vou aqui primeira decisão difícil entre aspas claro que você já tinha preparado né? que é tomar de cavalo e não de dama também percebi que tem bastante gente jogando assim uma coisa interessante que aconteceu aqui é que assim o Iago ele me contou depois que ele se preparou para eu responder bispo B5 cheque com cavalo D7 né? então ele passou a manhã inteira preparando e aí eu acabei jogando bispo D7 no lugar disso e acabou frustrando a preparação dele depois na rodada seguinte eu fui jogar com o Quintiliano e eu passei assim a tarde inteira preparando bispo B5 cheque cavalo D7 de brancas e aí quando eu cheguei na partida ele também jogou a mesma variante que eu né? então assim eu e o Iago a gente cometeu exatamente o mesmo exatamente o mesmo erro ali de preparação na mesma na mesma abertura curiosamente e aí nem é a linha mais popular assim né? realmente foi uma coincidência ali na série mas tem bastante gente hoje em dia ali do top que tá jogando assim também né? e aí eu vi aqui rock pá dama aqui 2C8 você mandou aqui vai chegar é que você Supi é um fanático da Red Hog né? você adora jogar coleção de Red Hog né? eu vi você ganhou uma partida muito boa na Olimpíada que a gente teve ali na onde foi mesmo? agora eu já nem lembro foi Batumi né? que você ganha uma Red Hog ah exato 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 mas em geral assim desde quando você jogava aquelas Palsens né? eu já via você jogando umas Red Hogs ali se dando bem né? você joga muito bem uma vez eu vi o Larsen comentando que ele que ele jogava muito algumas estruturas ali de índia de dama e ele ele comentou uma coisa do tipo assim olha eu não sei porque eu jogo tanto isso aqui eu nem sei se eu gosto desse negócio mas de alguma forma eu acabo jogando é a mesma coisa serve para a estrutura da Red Hog eu não sei se eu gosto tanto assim dessa estrutura mas de alguma forma isso acaba aparecendo muito nas minhas partidas é um negócio quase involuntário o que é mais importante né? você faz pontos né? talvez as boas lembranças acabem voltando pra cá aí eu vi que você não sei se foi num desses matches aí que você jogou com o Nepomniatch até agora essas partidas estão tudo na na base entendeu? na minha época essa partida de Blitz Online não ia agora você vai procurar e você tem que ficar filtrando porque é curioso e tudo mas você não prepara uma partida uma variante abertura olhando partida de Blitz Online né? mas tá tudo aí tem partida que você jogou com o Nepo e tudo né? cara pra ser sincero eu acho que hoje em dia ali no Brasileiro por exemplo eu principalmente tava preparando contra os meus adversários nas bases do Chess.com mesmo porque o cara é porque o cara tem muitas partidas ali geralmente né? por exemplo eu não sei você vai tentar preparar contra uma pessoa às vezes ela tem cinco partidas ali na linha principal dela enquanto que no Chess.com a pessoa tem 1.500 tem uma visão um pouco mais clara ali de galera fazendo a abertura sem falar que com a pandemia ninguém ficou jogando muito né? e que muita gente usa os sites online pra treinar as aberturas que vai jogar né? então ele se acha malandro ali tá todo mundo de olho eu cairia facilmente nessa se você por exemplo já dando a dica pra quem for jogar comigo em algum próximo torneio tem um monte de linha que eu nunca joguei na vida mas que eu tô jogando online agora o cara vai lá é o próprio dia do rei né? é o próprio dia do rei mas essa eu abandonei sup eu deixo pra você mesmo pro Stein entendeu? pro Fischer né? pro próprio Goffield pra mim não dá eu sempre perco os caras dominam e tomam meu flanco eu não consigo atacar descobri que eu não consigo atacar mesmo mas eu percebi que você tava bem preparado ali naquelas vezes toma D4 você tinha umas ideias como você sabe disso? eu tô de olho tá de olho nessas partidas é preciso realmente tomar cuidado aqui entendeu? mas a ídia do rei é uma variante que você não vai precisar se preocupar tá? quando você for se preparar comigo pode ficar tranquilo uma ídia dadão uma bogo índiazinha alguma coisa assim mais normal então C4 jogou aqui e você deixou porque você adora Red Vogue essa é a verdade tomou aqui aparentemente é eu não entendo também mas fica ali esperando ó cavalo C3 E6 esse lance E6 assim eu já joguei essa posição antes e eu lembro que eu tive eu não joguei E6 na partida que eu tinha jogado anteriormente mas o computador ele manda jogar E6 nessas posições e não tem nenhum tipo de receio é porque o problema é que assim se você não pode jogar E6 a sua posição é muito passiva e foi isso que eu tive medo na partida anterior eu joguei um Dama A5 assim você pode levar um cavalo D5 daqui a pouco também é não se você não pode jogar E6 você está realmente inferior assim você não tem nenhuma perspectiva agora com E6 a posição ganha um pouco mais de flexibilidade não tem como ele atacar o peão de D6 de maneira realista aí você tem que às vezes fazer uma escolha aqui como você tinha na verdade aqui você ficou aqui não sei se você foi uma escolha consciente ou não mas com certeza você na Red Hog tem a escolha de eu fico esperando aqui para ver o cara vai ter que para tentar ganhar o cara vai ter que soltar o jogo e aí vem a Red Hog contra-ataque ou o jogo D5 por exemplo que até um lance que você tinha nessa posição e que de acordo com o computador resolve os problemas só que empata o cara troca tudo ali entendeu eu acho que se é para se é para jogar esse D5 era melhor ter feito outra coisa exato tem umas linhas do computador aqui aí vai trocando as peças você consegue recuperar o peão empata eu imaginei que não era o que você queria uma partida que você precisava jogar para ganhar para ser 100% sincero eu não vi esse cavalo C5 que você acabou de mostrar eu considerei D5 é mas o depois de é um lance totalmente de computador em vez de você jogar cavalo B6 para recuperar o peão o computador joga cavalo C5 aqui ah interessante porque aí se cavalo F3 cavalo E4 talvez ou o que isso se cavalo F3 cavalo E4 e acho que o branco perde inclusive porque não tem caso ali então bom mesmo assim olha por exemplo aqui o computador não retoma o peão essa é a ideia dele joga o cavalo para lá de qualquer jeito agora ele retoma com a dama aqui se cravando e aí perde o peão de B7 não é muito simples não caramba é e aí vem com o cavalo para cá e agora finalmente dama D7 joga a máquina e faz toda essa estripulia para empatar tá certo e depois de H4 ainda tem que fazer algum lance H6 tá não sei fiquei com preguiça de analisar o resto aqui o computador mas era mais ou menos isso aí a ideia mas também mesmo se eu por exemplo se eu tivesse na sua situação e soubesse disso ia pensar duas vezes por conta da situação do torneio ali você precisava tentar não eu realmente não acho que aqui eu estou eu não acho que aqui eu preciso tentar eu acho que dá para jogar normalmente não preciso forçar simplificações aqui é que precisa ter paciência nessas partidas precisa saber ficar sem fazer nada há um tempo aqui provocando por exemplo esse seu cavalo H5 é a típica você deu uma provocadinha nele aqui vem aí vem aqui aí volta o cavalo aqui o cuidado que precisa tomar é de não fazer algum lance de espera inútil né por exemplo o H6 é um lance que pode chegar a ser delicado porque se um dia ele chegar com F4 F5 eu vou lamentar um pouco ter mexido no meu pião de H porque aí ele vai começar a tocar ali um pouco na minha estrutura mas eu não via eu queria estimular ele a tentar jogar F4 F5 sabe então eu achei que não tinha nenhum problema jogar com H6 mas o cuidado é esse né de não fazer algum lance de espera é necessário dá uma provocadinha mas o né não demais entendeu exato aquela provocadinha sem o juiz ver como os caras fazem no futebol só aqui light vem aqui aqui aí você foi lá ele veio aí aqui eu joguei eu joguei esse eu achei que só pra voltar o momento do Dama H5 eu pensei em jogar Dama C5 direto só que aí ele tem Rei G2 que é um lance muito útil de espera então eu perdi um tempo de propósito só pra ele achar um outro lance de espera realmente você ia jogar esse aí ele claramente ia jogar Rei G2 realmente brilhante hein em Supi essa ideia aqui aí você veio faz ele já ter o lance de espera feito e agora o que ele vai fazer se ele não tem mais lance de espera aqui entendeu é porque aí ele tem que começar a fazer uns lances de espera que não são construtivos pra posição dele por exemplo mexer a Dama de novo que foi o que ele fez e era esse tipo de coisa que eu queria provocar que ele fizesse eu queria que ele não tivesse algum lance útil muito evidente assim pra fazer certo a minha sugestão é que essa partida eu analisei eu analisei um pouco do brasileiro pra próxima edição do informador já fica aí a dica pra quem quiser eu subi um Torre D2 mesmo ah não não é nessa posição perdão também é 2 mesmo é na posição seguinte você também faz um Torre B8 aqui é Torre B8 é outro daqueles lances assim que você praticamente finge que tá preparando B5 mas assim no fundo não dá pra você preparar B5 de maneira realista o cara tá controlando ali muitas vezes mas você deixa ele preocupado e essas preocupações elas vão aumentando por exemplo por que o cara perdeu o tempo com Dama H5 e Dama C5 o outro começa a ficar pensando por que ele tá jogando Torre B8 então a Red Rock é um jogo muito psicológico aqui que eu sugiro um Torre D2 enfim é uma posição assim também Torre D2 Torre D1 entendi não muda muito o cara imagino que se por exemplo ele ficar sem fazer nada e você tiver que ganhar você vai ficar sem fazer nada durante um tempo e aí vai pensar em alguma coisa que você pode fazer porque Torre D2 se eu jogar H5 imagino que era esse lance que você ia querer fazer pode ser provavelmente o computador fica aqui e quando você joga bispo H6 ele tira a Torre deve ser alguma coisa assim realmente eu não não analisei mas imagino que sua ideia seria algo assim bota o bispo provocando F4 você tem H4 se tira você pode jogar H4 você em geral a Hedgehog na verdade é uma posição que é difícil de você conseguir analisar com uma máquina ela não entende essas idas e voltas mas eu acho que o que ele jogou também é super normal ele vem aqui aí é o ponto que eu comecei a ficar um pouco mais animado porque ele se animou em fazer alguma coisa mas o Iago a gente conhece ele de outros carnavais ele é um jogador super agressivo ele não ia ficar aqui você sabia que uma hora ele ia vir então acho que até foi uma ideia interessante porque ele não se aguenta ele vai atacar até agora ele estava jogando uma partida mais controlada então eu estava começando a achar que ele ia ficar assim a partida toda e aí é um problema tipo se ele jogasse cavalo C3 aqui se ele volta o cavalo para C3 eu tenho uma longa partida pela frente enfim eu ia tentar aqui jogar torre C8 dar uma B7 e continuar a dança aqui de qualquer forma eu tiro o chapéu para o Iago que jogou para ganhar a partida jogou o B4 um plano interessante mas super arriscado ele quer jogar B5 e botar o cavalo em C6 que é um plano que às vezes se faz e aí você joga B5 que é um lance que certamente não foi um lance fácil para você fazer com certeza não uma opção que você tinha até era se preparar para um sacrifício de qualidade aqui não sei qual é a sua avaliação de uma posição assim digamos que você tira a dama e ele vem e você prepara ele tem outras opções mas digamos que ele venha e você pode também tirar a torre aqui mas digamos que você agora quer dizer aqui nós já não pode mais digamos que você vem que a minha impressão é que bom não sei o que você acha aí dessa posição é que assim eu não considerei muitas coisas além de E5 para ser sincero ah entendi é vamos deixa eu ver você já quis evitar direto não eu acho que você tem compensação mas que né eu estou jogando para igualar aqui exatamente é a sua situação é muito delicada em virtude de novo do torneio que é perigoso uma posição como essa rumar para o empate de algum jeito né enfim não que seja o fim do mundo mas não é algo que mas deveria ter aí a sua compensação realmente para mim não é fácil a avaliação não é fácil ter compensação não é fácil de avaliar qual é a extensão da compensação exatamente é exatamente assim que eu me sinto também bom e você jogou E5 aqui eu acho que ele cometeu realmente uma imprecisão eu diria a primeira imprecisão séria eu diria porque vai começar a botar ele em algum problema e eu acho que ele deveria ter tirado o cavalo para C2 aqui e reorganizar esses cavalos é quer dizer eu e o computador né vou ser bem sincero com você mas é torre de BC8 essa é uma linha que a gente discutiu no fim da partida acho que se torre de BC8 eu jogo não posso jogar cavalo E3 torre de BC8 ainda mais C6 ah entendi porque essa aí envolve um sacrifício de peão né aham certo que muito provavelmente tem boa compensação também mas assim ali na análise não ficou tão claro qual era o tamanho da entendi bom tem que voltar imagina tem que voltar agora eu sou comprometido a tomar o peão certo e agora se vou fazer os laços mais aqui todo mundo faria aí volta o cavalo F6 cavalo E3 aí você volta o cavalo para F6 aham para as pessoas que vão comentar agora que está acontecendo um duplo está cravado ali o triplo é pode ser é o que você falou deve o computador deve ter alguma linha aqui que ele vai encontrar compensação mas é ah não sabe que eu acho que eu vi isso aqui sup eu acabei não botando nas análises eu acho que o computador faz o lance que a gente vai menos imaginar aqui que eu acho que ele bota o cavalo em A3 na sua posição ah em A3 é eu acho que ele não joga sacrificando que seria a nossa impressão aqui né é na partida eu só considerei cavalo C2 cavalo E3 exatamente eu acho que ele bota o cavalo em A3 aqui depois o pessoal pode passar no computador aí e eu acho que aí eu passo o outro cavalo pra C3 eu tô te controlando de algum jeito aqui mas como eu disse é bem difícil não é interessante essa é uma coisa que eu não considerei na partida realmente é porque cavalo A3 é realmente o cara não joga o cavalo C2 pra ir um cavalo pra A3 né a ideia é botar o cavalo em A3 mas parece que aqui ele conseguiria se organizar é que o cavalo realmente outro lance que eu analiso aqui é um H5 também parecido com o que você joga na partida pra botar o bispo em H6 mas é fica ali uma posição normal é que o cavalo acabou ficando mal aqui em B3 você vai explorar muito bem aí tem um lance que eu gosto muito que você joga aqui realmente um clássico lembra os livros do Pacman ali algum livro de estratégia né que é um H5 também jogador de Índia do Rei tem facilidade pra encontrar esse lance né porque os caras da Índia do Rei sempre querem ativar esse bispo aqui botar o bispo em H6 né esse foi um lance muito bom é eu acho que sem H5 eu não eu não poderia ter jogado do E5 basicamente né a dificuldade de jogar E5 ali atrás foi até de considerar esse lance H5 a hora que eu vi que eu tava conseguindo jogar H5 eu me animei muito com a estrutura aqui do do E5 realmente e aí eu acho que já a posição dele já começa a ficar delicada claro que com o computador ligado a gente vê a posição objetivamente deve tá aí transitando próxima da igualdade mas já acho que a sua posição é mais fácil de jogar agora né seus lances já vêm aqui é eu tinha algumas dúvidas aqui ainda mas eu não tava mais muito preocupado assim com ele jogou cavalo C3 e ofereceu empate aqui ah não sabia é mas eu realmente não achava que eu tava correndo muito risco aqui mas certo e aí bispinho cavalo D5 dama D8 óbvio aqui eu tinha dúvida do que fazer se ele jogasse um lance dama D8 mesmo eu tinha dúvida do que fazer se ele mantivesse o cavalo dele em D5 e fizesse um lance tipo torre de CD1 ah entendi vamos ver eu não sabia como é que eu ia resolver essa situação aí no centro agora aham tomar torre C2 não 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 eu digo assim cavalo por D5 é D5 mesmo como é que você joga é porque eu não sei eu tava um pouco preocupado de jogar B5 aí depois disso e ele e ele jogar cavalo E4 sabe depois C5 se você jogar um lance seria muita audácia tomar em D2 e depois tentar jogar um B5 alguma coisa assim aí C5 eu tava sempre preocupado com essa estrutura de B5 ah entendi digamos aqui é tá tem um monte de lance vamos sugerir um lance polêmico aqui sim então aí tome agora B5 e aí você tem que jogar C5 ah C5 e depois você toma imagino aqui né tomo como é que é aí bispo por ah você toma aqui mesmo ah eu tava com algumas dúvidas de como é que eu avaliava é mas acho que aqui você deveria tá ok de todas as maneiras não sei se toma em D5 ou não né mas mas o que ele fez eu comecei a sentir que tava bem confortável já a posição de torre D1 eu ainda tava com dificuldade de avaliar se se as coisas estavam tão bem assim aham ele toma então você você toma torre de C D1 e dama E7 ah aqui eu acho que ele comete então um erro também que o computador aponta como grave porque justamente profilaxia aqui né permite você melhorar a sua estrutura e cavalo F3 era o lance pra evitar o próprio H4 mas é que ele tem que ver claro D6 parece que tá ganhando um peão aqui né não sei se era um lance que você considerava não a gente a gente analisou eu disse pra ele que eu achava que tava igual depois de cavalo F3 bispo C1 mesmo ah perfeita a avaliação então ainda tinha mais um lance difícil aqui que é depois de bispo F8 ah bispo G5 não mas a gente a gente viu esse também aí tem que jogar bispo G5 porque aí você consegue voltar a torre pra C1 e defender o peão né ah beleza é mas de novo eu não tô preocupado com essa posição porque o cavalo de F3 tá muito mal colocado ah sim preocupado de jeito nenhum a sua posição pode estar né equilibrado mas também acho que a posição é mais fácil pra você jogar já aqui né então mas já depois de cavalo B3 e H4 aí vira um inferno defender a posição dele porque você melhora a sua estrutura e você vai romper em B5 o peão de E4 é isolado agora né sim e aqui aí você não dá nenhuma chance pra ele eu gostei muito da sua condução aqui rei G7 é o lance que é um lance gostoso de fazer né traz o rei aqui eu percebo que você gostou desses lances eu adoro esse lance eu já percebi já a torre pode passar pra lá você né deixa todas as possibilidades em aberto assim e aqui aí você não se aguentou e já pá mandou um B5 quebrando legal que você faz três rupturas aqui nessa partida né primeiro o H4 que não é tão temático mas depois você faz os clássicos do Red Hog B5 e D5 né não essa é uma coisa muito interessante dessa estrutura porque desde que ela surgiu ficou claro uma coisa que o branco ele precisa tentar evitar B5 e D5 das pretas e já faz 40 anos que o branco não tá conseguindo evitar essas que são as únicas rupturas que o preto tem né e você achou uma terceira não você achou a terceira em H4 que ninguém tá fazendo bola entendeu foi o lance mais ou menos de todos os três lances esse foi pra mim o mais decisivo de todos o que botou ele mais problema já o H4 e agora quebra aqui vem aqui da M6 e agora atacou ali ah pois é eu joguei torre de BD8 mas depois de torre H1 né é eu joguei torre de BD8 eu demorei um pouco pra jogar esse lance porque eu não tava eu tava ficando um pouco preocupado com uma linha que era o seguinte depois de torre de BD8 C por B5 mesmo é que ele jogou também a 2 né aham ah eu vi eu cheguei a pensar nisso acho aí D5 torre C6 aí D por E4 tava tentando calcular isso aí D1 por D8 torre por D8 torre E6 isso é tudo forçado torre D2 cheque rei F1 F toma E6 e B toma A6 assim essa posição muito provavelmente isso é o que eu achava durante a partida não sei se tá certo mas muito provavelmente eu tô completamente ganho aqui só que esses piões chegando aqui e eu com poucos minutos no relógio eu tava começando a ficar um pouco sempre dá aquele friozinho na barriga né é eu tinha receio dele entrar nisso aqui sabe mas se eu jogar do jeito mais covarde possível eu vou tentar jogar assim tá clássico jogador medroso é né meus haters dirão que já é o meu estilo normal entendeu mas vamos jogar aqui torre A2 torre A2 por exemplo só B5 B5 vamos tentar B5 é B5 mas aí que eu vou ser chato olha que lance chato que vai vir aqui eu não vou nem tomar o seu pião entendeu vou só aqui ó só no bloqueio vamos tentar torre H2 ah não 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 ah não funciona ah não porque eu tomo e cavalo B6 depois e cavalo B6 exato é cavalinho e esse aqui tá me controlando bem pra controlar os piões é mas como é que você falou seu instinto já disse que te mostrou que algum lance ia ter ali né você é eu fui nessa né que algum lance deve ter mas eu gostei da sua solução ali é e então legal clássico também entrega em B5 e depois rompe em D5 mas você conseguiu uma versão muito melhorada do que normalmente jogadores das pretas fazem nessas linhas aqui né você rompeu mas quando rompeu já foi destruindo a posição do Iago esse tipo de decisão aqui como torre de BD8 Rafael é uma daquelas coisas que eu vinha tentando trabalhar bastante porque eu vi esses dias eu vi aliás não esses dias mas uns tempos atrás eu estudei um livro que o Alequine escreveu sobre o match dele com o Capa Blanca né e o Alequine fez um comentário muito interessante sobre o jogo do próprio Alequine ali antes de enfrentar o Capa Blanca e que eu me identifiquei muito que foi o seguinte ele percebeu ali no início da década de 20 que o jogo dele quando ele tinha vantagem se tornava muito uma coisa muito tímida sabe ele tinha medo realmente de perder a vantagem que ele tinha conseguido e por consequência disso ele começava a tomar umas decisões muito cautelosas o próprio Alequine isso ou ele tá falando do Capa Blanca ele tá falando do Capa Blanca não 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 ele tava tentando entender qual era a diferença dele pro Capa Blanca no que se referia a técnica assim de finais né e ele percebeu que o Capa Blanca ele não tinha medo de perder a vantagem uma vez que ele conseguia e o Alequine em contrapartida toda vez que ele tinha vantagem ele tinha medo de perder e isso deixava ele muito cauteloso e essa é uma característica que eu também identifiquei no meu xadrez uns tempos atrás e decisões como torre de BD8 eu não tomaria até não muito tempo atrás sabe porque porque é isso né eu tô entrando numa variante muito concreta e assim eu teria feito alguma outra coisa essa B toma C4 então assim ver que eu consegui corrigir pelo menos nessa partida esse problema que eu tava tentando foi uma coisa muito legal sobre esse tipo de decisão ali que eu tava comentando com você uma coisa que eu gosto do seu xadrez ali ou do seu processo de estudo é que você tá claramente antenado nessa questão da modernidade você falou que o E6 era o lance que a Zendini sugere você é óbvio você estuda com computador mas você conhece muito bem os clássicos como você demonstra aí com o próprio Stein o livro aliás qual que é o nome do livro aí você lembra? eu tinha quando criança só te cortando aqui um livro de partidas do Alequine que era do meu pai agora eu não sei onde tá esse livro mas eu me lembro que eu estudei quando criança ele analisa todas as partidas do match até as que empatam ele analisa tudo só que eu nunca mais encontrei esse livro eu não sei cara esse livro é muito interessante porque assim o Alequine ele tem um livro de partidas comentadas dele volume 1, 2 e tal só que ele tem esse outro livro que ele conta qual foi o processo dele de sair ali de um jogador um pouco mais fraco até virar campeão do mundo então ele comenta as simultâneas o que ele tava tentando corrigir é interessante porque ele diz que ele usava as partidas de simultânea pra corrigir esses problemas dele porque não tinha tantos torneios pra ele jogar então assim não tinha muito como ele colocar em prática as coisas que ele tava refletindo a respeito e ele usava as simultâneas pra isso então por isso que ele jogava tantas partidas de simultânea ali em algum momento e essa coisa aqui de ter medo de perder a vantagem é uma coisa que ele aponta como algo relevante ali em algum momento mas eu não lembro o nome assim desse livro talvez é Road to the Top alguma coisa assim agora você vai pegar esse tem um do Keres que tem esse mesmo esse mesmo nome exato esse mesmo nome esse eu tenho aqui em casa os livros do Keres são muito bons por sinal você gosta do jogo do Keres o Keres é um dos jogadores que eu mais gosto esse era bom também então só deixando aí a mensagem o importante pro pessoal que especialmente o pessoal mais ambicioso mais jovens que querem melhorar não basta ficar só jogando blitz online e só analisando com o computador você tem que conhecer os clássicos conhecer os grandes jogadores eles jogavam bem viu você não viu que o Alapim 113 anos atrás encontrou o lance que o Mamediarov não encontrou contra o claro que era outros tempos talvez a partida tinha sido também uma pequena injustiça com o Mamediarov pode até ser que a partida tinha sido adiada e o cara encontrou o lance mas ele encontrou o lance que o Mamediarov não viu qual era o um torre F3 contra o Firuza que empataria no final de torres e ele não joga ah é o mesmo não acredito ele jogou no F3 aí o Alapim exatamente a partida Taitman contra Alapim e aí o Alapim jogou provando viu Sup que o Alapim só era ruim de abertura mas de finais ele era bom tá certo e encontrou o lance ali cara teu F3 é um lance bem difícil é exato porque não parece que tá tão perigosa a posição mas ele manda e joga impressionante mesmo bom e aqui então só pra gente complementar torre de BD8 preparou e aí mandou né é mas a hora que ele jogou o Dame 2 aí eu realmente achei que não tinha mais o que ele fazer depois de toma toma D5 a posição tá muito instável e ele tava muito apurado já aqui a posição que né a gente tava acompanhando não sei se você ficou sabendo teve umas lives do Rafael Chess até aparecia em algumas ali chegou a dar 10 mil pessoas ali impressionante participando imagina se tivessem os tabuleiros mais tabuleiros e tudo por exemplo na última rodada a gente só conseguia acompanhar a sua partida e do tabuleiro 1 e a partida da é acho que foi da Juliana Teral só dava pra ver uma partida do masculino e uma do absoluto e uma do feminino não deu pra ver o restante né mas fica aí o pessoal tava seguindo demais aí o torneio então veio aqui nossa e agora tá muito trágico pra ele porque aqui realmente aqui realmente acho que não tem mais o que fazer já não tem mais jeito aqui aí tomou o peão e aí ele fez mais alguns lanches nossa os dois peões são passados ainda por cima né sim e aqui abandonou uma ótima partida essa daí por isso foi a que eu escolhi pro artigo acho que é uma bem didática assim a ilustração de como jogar com o Red Hog e teve as duas rupturas clássicas isso que eu gosto da partida tem o B5 e tem o D5 na mesma partida e fica bem legal aí bom Sup acho que falamos até demais aqui vai ficar o trabalho que o pessoal tenha paciência mas acho que vai ser vai ser legal há bastante tempo que eu queria ter esse papo aí contigo no canal queria agradecer demais aí por você ter aceitado e pela paciência também em conversar sobre xadrez já vou te desejar sorte aí nessa nova empreitada olimpíada novas metas passar logo de 2600 e continuar aí você vai ficar muitos anos aí comandando o xadrez brasileiro com certeza bom é isso queria agradecer também perguntar se você tem algum torneio em mente aí qual que é a sua próxima competição então primeiro eu que agradeço pelo convite eu acompanho os vídeos que você faz aqui pelo canal eu acho bem legal o pessoal curte muito também então muito legal estar participando aqui e em relação a torneios que eu não tem muita coisa prevista na verdade talvez eu vou jogar o torneio de Floripa mas ainda não está exatamente definido mas realmente assim de torneios não está claro por enquanto não chegaram a te convidar para o torneio lá em Santa Catarina que está tendo agora jogos abertos ou você não esse não chegaram a falar nada entendi está tendo umas conversas para o ano que vem mas para esse ano não estamos aguardando especialmente você aguardando o calendário Floripa vai ser um grande torneio que vai ter em janeiro mas ainda não se sabe ainda muito bem o calendário também em 2022 o que a gente sabe é que Luiz Paulo Sup estará representando o Brasil na Olimpíada esse sim tomara que dessa vez aconteça o torneio se bem que a coisa está meio complicada por ali mas acho que agora vai hein Sup é verdade é verdade então já desejo boa sorte aí para você para o torneio e sucesso aí em todas as suas competições valeu também na transmissão que vai ter aí do site quem quiser também fica o convite você já sabe os dias que você vai aparecer ali ou não eu vou comentar dia 30 e dia 1 de dezembro se eu não me engano dia 30 de novembro né e dia 1 de dezembro ah legal fica aí também o convite vai ser bem legal a transmissão do chess.com então desse match campeonato mundial valeu Sup então até a próxima valeu valeu